Some, some funk won't give it to you Some, some funk won't give it to you Saturday night I'll give you a swap Don't believe me just what Don't believe me just what E eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É favor, é favor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É favor Eu quero nessa vida, toda vida é amar você Amar você O seu amor é como uma chama acesa queima de prazer De prazer Eu já falei com Deus que não vou te deixar Vou te levar pra longe, pra qualquer lugar Já fiz de tudo pra não te perder Tchau